Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, tem um joinha no vídeo, comentem, compartilhem o vídeo. Existe um sininho que você liga pra você ativar a notificação de quando tem vídeo novo. Um lá, beijo! Filho, quem é o despertador de mamãe que 7 horas da manhã vai lá chamar mamãe? Hã? É você? É, pequeno. Vai, filho. Joga seu charminho matinal pra essas garotinhas desse Brasil. Vai, filho. 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 Manda beijo. Manda. Olha, garoto. Ai, meu Deus. Resolveu pedir carinho, gente. Resolveu pedir carinho pra mamãe, gente. E a mamãe dá carinho, porque a mamãe é muito apaixonada desse neném. Nem, nem, nem. Vem, carinho. Carinho. Isso é Patrícia rindo do meu passarinho. A gente tá chorando, olha lá. Isso não é passarinho, não. É, gente. Não é, viu? Você é muito engraçadinho, não é, filho? É uma orquestra sinfônica, né, meu filho? Não é, meu filho? Acho que pode ir real, mas... Filho, dá bom dia, mamãe. Dá bom dia, mamãe. Benza, mamãe. Benza, mamãe. Isso, respeito. Respeito. Benza, mamãe. É o show do Blush. Eu acabei de apresentar pra minha tia Patrícia. O show do Blush. Não é, filho? Não é, filho? Gente, tô passando aqui com meus sutiãzinhos cirúrgicos, só pra avisar pra vocês. Pra vocês avisarem pra todo mundo, que hoje eu vou fazer o Snapchat só por aqui, tá? Pelo Instagram, não vou fazer pelo Snap. Porque eu tô testando, tô vendo aonde que eu vou ficar. Aí você vê que tem uma galera que tá migrando aqui pro Instagram, né? Porque aqui tem até o ao vivo e tudo mais. Eu vi que a galera tá gostando muito. Todo mundo tem muito mais Instagram do que o Snapchat. Então eu estou fazendo meus testezinhos por aqui. Aí vocês me digam o que vocês acham, tá? Por enquanto, pra mim, só está perdendo porque não tenho meu filtro de frãozinha. Eu sinto falta que eu vi com essa cara horrorosa aqui no meu Instagram. Sendo que nas fotos que eu demoro horas pra editar, eu tô uma gata. Aí não combina, entendeu? Aí hoje vocês viram a parte aqui rindo do meu cachorrinho. Do meu corpo. Do Blush. É, ela esqueceu. Que o próprio Blush é tão cachorro que eu nem chamo de passarinho mais. Mas ela veio refazer meu mega. E... E pra quem sempre pergunta, eu vou deixar o contato dela no próximo Snap Nordo. Ah, garota. Estou tão confusa. Agora, cabeça libriana não vai raciocinar bem. É chamando Snap de Instagram. É chamando Instagram de Snap. É chamando passarinho de cachorro. Tá ficando complicada a situação. Tá, agora voltando de verdade no próximo Insta Snap ou Snap Gram. Eu vou deixar o contato dela, tá? Pra quem sempre pergunta do meu mega. Que é muito natural. Até Mayara e Maraíza pedir o contato de Patrícia. Pra vocês terem uma ideia. E agora é a horinha do meu almoço. Gente, quando eu fui falar com a minha mãe que estava com fome, essa bicha já estava com tudo pronto, né, mãe? Vou mostrar pra vocês, tá? Que eu sei que vocês sempre perguntam o que eu como na minha dieta. Ó, gente, esse almoço foi o almoço express da minha mãe. Então tem dois cargos do bem aqui. Que é o arroz integral e a batata barô. Mas geralmente só como um. E aqui vem a salada, entendeu? E o salmão. Mas é como um dia a salada, eu vou comer isso aqui mesmo. Oi, gente. Tô aqui descansando os 50 trilhões de vídeos que a gente tá gravando pra vocês hoje, né? Ele também tá todo no arzinho. Tô se dormindo todo no arzinho. Amiga, eu não tava dormindo. Tô se dormindo. E aí, seguinte, gente, tava vendo nos comentários da última foto que eu tinha postado da revista Atrevida e vi que muitos de vocês pediram pra eu voltar pro Snap, porque aqui trava muito. Então, seguinte, comenta na minha última foto o que vocês acham que eu quero ler. Tudinho, tá? O bicha doida, não esquece de comentar lá. Eu quero saber a opinião de todas vocês. Snap ou aqui. Aqui ou Snap. Ou os dois. Ou vocês querem que eu morra.